Fala galera, beleza? James Freitas aqui na área e hoje nós vamos falar sobre este pequeno notável, este pequeno grande sintetizador, o Korg Monologue. E vamos entender o que ele é, na verdade, né? Então, como a gente já deve conhecer, ou seja, o Korg Monologue, ele é um sintetizador monofônico que trabalha com dois osciladores e tem, ou seja, pequenas teclas muito usadas, ou seja, com sintetizador lógico. E aí vamos falar um pouco sobre ele, o que a gente tem de recurso disponível e tudo mais e o que a gente pode aplicar. Então, na verdade, aqui nós temos o seguinte, nós temos a parte master do nosso volume geral de saída, temos aqui um efeito de drive, que a gente vai falar daqui a pouco, temos a parte do oscilador 1, onde a gente tem essa chavezinha que nós escolhemos as formas de ondas que iremos trabalhar, ou seja, a forma de onda, a gente encerra, triangular e quadrada. Temos a questão do shape, que a gente pode mudar um pouco a característica, a afinação. Temos aqui a forma de onda 2, que a gente pode mexer na oitava dela, ou seja, uma das coisas ruins é que a forma de onda 1 a gente não mexe, mas na segunda a gente pode mexer na oitava dela, mexer inclusive na afinação, então se a gente quiser um efeito relacionado a colocar uma quinta no seu som, alguma coisa assim, podemos. Tem o shape, que a gente altera um pouco a forma de onda, e temos aqui a seleção das formas de ondas, que são o que? A onda dente de serra, triangular e a ruído branco, ou noise. Temos o botão sync e ring, que a gente pode ligar e desligar. Temos aqui o mixer relacionado a cada um dos osciladores, que a gente pode controlar o volume separado. Temos um filtro passa-baixa, onde a gente tem o cutoff, que a gente abre e fez os harmônicos, e o resonance. E aí temos nessa parte aqui o nosso gerador de envolventes, onde a gente tem os tipos, como ele pode atuar, onde ele atua, claro, ele atua no amplificador, e também a gente configura ele para atuar junto em outro parâmetro. Nesse caso, podemos escolher como pitch, geral, o pitch só do oscilador 2, ou no filtro. E temos aqui a parte do LFO, que a gente escolhe a forma de onda, o tipo, como ele vai atuar, a intensidade e o rate. Aqui nós temos uma chave seletora dos programas, ou seja, ele possui 100 programas, onde deles são 80 de fábrica e 20 presets, que você pode usar, tranquilo, à vontade, programar e mexer e ficar à vontade. Temos aqui um sequencer, que a gente utiliza para poder usar essas teclas aqui, então criar movimentos ou criar algumas notas, o que a gente desejar no nosso som. Então, temos a chave de pitch, de bend, a alavanca, e temos a chave de oitava. Ele possui 25 teclas, que é de mi a mi, mas podemos também mexer, nós temos aqui o tempo para a gente mexer e tudo mais. Então, vamos entender essas partes aqui, que realmente, para um setor pequeno, ele tem um som fenomenal. Temos também as partes, seja a saída de fone, a saída normal, uma entrada de áudio, onde essa entrada de áudio, ela não tem um controle de volume, você precisaria configurar. Temos um sync áudio, para poder fazer sincronização com qualquer equipamento ou outro crime. Entrada de midi, entrada de saída, que a gente pode controlar numa DAO. Temos também uma conexão USB, mesmo caso, computador e DAO. E temos ali, o botão liga, desliga. Outro detalhe, funciona com pilhas, isso é muito legal. Então, conhecendo um pouco mais sobre o Corp Monologue, nessas posições, nós temos o time de fábrica. Então, a gente tem, por exemplo, as formas de onda, que a gente pode trabalhar aqui. E aí, você vê o seguinte, sei lá, você pode escolher a sua forma de onda dentro de serra. Escolhe o volume, por exemplo, o oscilador 1, você tem o volume dele. E você tem a onda. Ele já está com ressonância, eu posso zerar. Aqui, eu posso ter o controle da oitava dele. Temos o ressonância, como a gente viu. O cutoff. O legal é que esse controle ocorre em tempo real. Temos aqui o shape, que a gente muda a onda. Podemos mudar a característica da onda. Olha que interessante. E nisso, a gente pode o que? Somar com o segundo oscilador. E aí, por exemplo, vou usar o segundo oscilador também, com a onda dente de serra. E dar o volume dele. E aqui vai entrar um segredo legal. Quando a gente mexe no pitch aqui, por exemplo. Uma coisa que temos aqui, que é falha, é justamente o controle que a gente tem do portamento. Mas, o controle do portamento, onde é que a gente acessa? Acessamos aqui, no global, certo? E aí, nós temos o portamento time, que está desligado. E aí, você pode ir mexendo para gerar o seu portamento. O efeito da nota se ligar. Então, isso pode ser mexido, tranquilo e chegado no seu som. Então, depende, pode fazer isso aqui para cada timbre. Outro ponto que a gente tem aqui para falar sobre... Fala, galera! Beleza? James Freitas aqui na área. E hoje, nós vamos falar sobre este pequeno notável, este pequeno grande sintetizador. O Korg Monologue. E vamos entender o que ele é, na verdade, né? Então, como a gente já deve conhecer... Ou seja, o Korg Monologue, ele é um sintetizador monofônico. Que trabalha, o quê? Com dois osciladores. E tem, ou seja, pequenas teclas, muito usadas, ou seja, com sintetizador lógico. E aí, vamos falar um pouco sobre ele, o que a gente tem de recurso disponível e tudo mais. E o que a gente pode aplicar. Então, na verdade, aqui nós temos o seguinte. Nós temos a parte master do nosso volume geral de saída. Temos aqui um efeito de drive, que a gente vai falar daqui a pouco. Temos a parte do oscilador 1, onde a gente tem essa chavezinha que nós escolhemos... As formas de ondas que iremos trabalhar. Ou seja, a forma de onda. A gente encerra, triangular e quadrada. Temos a questão do shape, que a gente pode mudar um pouco a característica, a afinação. Temos aqui a forma de onda 2, que a gente pode mexer na oitava dela. Ou seja, uma das coisas ruins é que a forma de onda 1 a gente não mexe. Mas na segunda a gente pode mexer na oitava dela. Mexer, inclusive, na afinação. Então, se a gente quiser um efeito relacionado a colocar uma quinta no seu som, ou alguma coisa assim, podemos. Tem o shape, que a gente altera um pouco a forma de onda. E temos aqui a seleção das formas de ondas, que são o quê? A onda dente de serra, triangular e a ruído branco, ou noise. Temos o botão sync e ringue, que a gente pode ligar e desligar. Temos aqui o mixer relacionado a cada um dos osciladores, que a gente pode controlar o volume separado. Temos um filtro passa-baixa, onde a gente tem o cutoff, que a gente abre e fez os harmônicos. E o resonance. E aí temos nessa parte aqui o nosso gerador de envolventes, onde a gente tem os tipos, como ele pode atuar. Onde ele atua, claro, ele atua no amplificador. E também a gente configura ele para atuar junto em outro parâmetro. Nesse caso, podemos escolher como pit geral, o pit só no oscilador 2, ou no filtro. E temos aqui a parte do LFO, que a gente escolhe a forma de onda, o tipo, como ele vai atuar, a intensidade e o rate. Aqui nós temos uma chave seletora dos programas, ou seja, ele possui 100 programas. Onde deles são 80 de fábrica e 20 presets, que você pode usar tranquilo, à vontade de programar e mexer e ficar à vontade. Temos aqui um sequencer, que a gente utiliza para poder usar essas teclas aqui. Então, criar movimentos, ou criar algumas notas, o que a gente desejar no nosso som. Temos a chave de pit, de bend, na alavanca. E temos a chave de oitava. Ele possui 25 teclas, que é de mi a mi. Mas podemos também mexer, nós temos aqui o tempo para a gente mexer e tudo mais. Então, vamos entender essas partes aqui. Que realmente, para um setor pequeno, ele tem um som fenomenal. Temos também as partes, seja a saída de fone, a saída normal, uma entrada de áudio. Onde essa entrada de áudio, ela não tem um controle de volume. Você precisaria configurar. Temos um sync out, para poder fazer sincronização com qualquer equipamento, outro crimeiro. Entrada de mid, entrada de saída, que a gente pode controlar numa DAW. Temos também uma conexão USB, no mesmo caso, computador e DAW. E temos ali, o botão liga, desliga. Outro detalhe, funciona com pilhas. Isso é muito legal. Estou conhecendo um pouco mais sobre o corp monologue. Nessas posições, nós temos o time de fábrica. Então, a gente tem, por exemplo, as formas de onda que a gente pode trabalhar aqui. E aí, você vê o seguinte. Sei lá, você pode escolher a sua forma de onda dente de serra. Escolhe o volume, por exemplo, o oscilador 1. Você tem o volume dele. E você tem a onda. Ele já está com ressonância. Eu posso zerar. Aqui, eu posso ter o controle da oitava dele. Temos o ressonância, como a gente viu. O cutoff, que a gente pode controlar. O legal é que esse controle ocorre em tempo real. Temos aqui o shape, que a gente muda a onda. Podemos mudar a característica da onda. Olha que interessante. E nisso, a gente pode, o que? Somar com o segundo oscilador. E aí, por exemplo. Vou usar o segundo oscilador também, com a onda dente de serra. E dar o volume dele. O oitava de 30. E aqui vai entrar um segredo legal. Quando a gente mexe no pitch, aqui, por exemplo. Uma coisa que temos aqui, que é falha, é justamente o controle que a gente tem do portamento. Mas, o controle do portamento, a gente... Onde é que a gente acessa? Acessamos aqui, no global, certo? E aí, nós temos o portamento time, que está desligado. E aí, você pode ir mexendo para gerar o seu portamento. O efeito da nota se ligar. Então, isso pode ser mexido, tranquilo e chegado no seu som. Então, depende, pode fazer isso aqui para cada timbre. Outro ponto que a gente tem aqui para falar sobre ele. Então, a gente tem as formas de onda, que a gente pode combinar. E veja essa característica bem interessante. É justamente o nosso gerador de envolvente aqui. Como ele vai se comportar. Nós temos três formas. Onde ele tem o comportamento. O primeiro comportamento que a gente escolhe, é que ele dá o pico e depois cai. Então, a gente tem o ataque imediato. Um decay. E a intensidade. Então, por exemplo, vou botar um ataque rápido, que ele chega na nota. E aí, ele vai caindo devagarzinho. E ele vai servir para o amplificador. E eu posso colocar, por exemplo, para a afinação ou para o culto. Vou deixar por esse campo para a afinação. Então, ele começou a cair a afinação. Vou diminuir o ataque. E aqui a nossa intensidade de como ele vai atuar. Então, você pode regular. Isso é bem interessante. Se você quiser fazer um som que ele acabe logo. O som possa ter um efeito mais percussivo. Então, você pode controlar esse ataque, esse decay e tudo mais. E você pode mexer aqui, por exemplo, ele mexer no cutoff. Então, por exemplo. Então, dá para você fazer alguns efeitos bem interessantes. Dependendo de como você deseja. O filtro, o ressonance e tudo mais. Ok. Segunda característica que a gente tem aqui. É justamente o quê? Ele começar e se manter reto. Enquanto você pressiona. E aí, quando você toca, ele corta. Então, você teria o seguinte. Estou aqui. Quando eu tiro a mão. Ele aí começa a fazer o decaimento. Que aí eu posso, justamente, o quê? Controlar aqui o ataque. Para que ele possa ser um timbre crescente de volume. Bem legal. esse comportamento que a gente pode ter e aqui nós temos dois comportamentos diferentes, onde você pode configurar para que exista um comportamento só para o amplificador e o outro comportamento para o que você escolher aqui então eles acabam sendo independentes legal né outra coisa que a gente pode trabalhar aqui deixa eu só retornar então eu posso mexer um pouco a afinação a gente pode engordar mais o som e tudo mais nós temos aqui o nosso LFO e aí o LFO a gente pode escolher onde ele vai atuar também na afinação